Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um videozinho aqui pra este canal, gente. Hoje é sábado, hoje minha filha foi trabalhar, não tinha quem ficasse com as meninas, e ela trouxe as meninas aqui pra mim, a Milena e a Maísa. Era umas seis e pouquinho da manhã, ela tava chegando aqui. A gente acabou de dormir, né, o restante da manhã, acordamos, era umas oito e pouquinho. Troquei a maizinha, agora elas tão tudo lá na cozinha, eu vou fazer um cafezinho bem gostoso pra gente tomar, e vou dar início a mais um videozinho pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, já deixa o seu like, vai se inscrevendo se não se inscreveu aqui no canal ainda, tá bom, meus amores? Vem fazer parte da nossa família, sejam todos muito bem-vindos quem estiver chegando por aqui agora, tá bom? E a mensagem do dia pra mim e pra você, pro meu e pro teu coração, não desista daquilo que o Senhor colocou no teu coração. Porque antes dele colocar no teu coração esse desejo, esse sonho, já nasceu no coração de Deus também, tá bom? Então, continue lutando por tudo que você tem o sonho de realizar e de conquistar. Porque Deus, Ele é fiel nas nossas vidas, e Ele é fiel pra cumprir tudo que Ele nos promete. Amém? E é isso, meus amores, tenham todos um dia abençoado e cheio da presença de Deus. Gente, antes de eu ir lá tomar meu café... Ela tava num ângulo tão bom aqui. Antes de eu ir lá tomar meu café, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês um pouquinho do meu resultado depois da minha cirurgia. E hoje eu coloquei uma leg aqui e coloquei uma blusinha preta. Tudo bem que blusinha preta, ela dá uma boa murchadinha mesmo na gente, né? Mas eu acho que com essa roupa vocês vão ter um pouquinho de noção de como que está o meu corpo, tá? E teve uma lindona que perguntou se eu emagreci. Eu emagreci sim. Eu emagreci 7 quilos depois da cirurgia. E eu não pretendo engordar mais esses 7 quilos. Então, eu tô me cuidando por aqui nas minhas alimentações, nas minhas refeições. Pra mim não engordar mais nada, gente. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Agora, eu tenho que usar a calcinha modeladora. Calcinha modeladora que fala? Acho que sim. Calcinha que ela sobe até em cima, assim, perto do peito. Pra dar aquela modelada na cintura. Porém, eu não estou com a calcinha porque eu tirei pra lavar, né, gente? Então, eu tô com uma cinta por baixo também, tá? Porque eu dormi sem cinta e eu acordei agora de manhã e coloquei a cinta. Então, agora eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do meu resultado com roupa mesmo, tá bom, gente? Olha só, gente. Eu tô com a cinta. Tá vendo? Olha essa cinturinha. Olha essa cinturinha, gente. Tudo bem que eu tô com a cinta, né? Mas se eu não tivesse com a cinta, é isso daqui. Minha barriga. Ó, tô com essa cinta aqui, ó. Ó. Essa cinta, ela... Ela vem até aqui, ó. Tá vendo? Ela é pra isso, ó. Pra dar uma afinadinha aqui na cintura. Eu nunca fui uma pessoa que tivesse tanta cintura. Tá, gente? Então, eu não tenho muita cintura. Então, eu tenho que usar essa cinta pra dar uma acinturada aqui na cintura. Mas, gente... Ó. Tá vendo? Tô super feliz com o meu resultado. Ó, quem que tá aqui comigo, gente. Gente, a Milena e a Maísa, hoje a minha filha foi trabalhar e deixou as meninas aqui logo cedinha. Era umas seis e pouquinho, ela chegou aqui com as meninas. E agora elas estão tomando cafezinha aqui, que eu acabei de fazer um café. E Maísinha já tomou leite, já tomou suco, a Ana tá tomando suquinho com pão aqui. A Mirelinha tá ali também. E hoje eu tô aí, gente, incumbida com esse desafio, com quatro crianças aqui. Né, Maísa? Dá oi, pessoal, fia. Dá oi, meu amor. Ué? Tá brava com a Milena? Não, Milena? Ai, não mexe com ela, não, Milena? Deixa ela comer o pãozinho dela. Deixa ela. Bora tomar um cafezinho aqui, começar o dia. Dá? Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Começar o dia por aqui, né, gente? Sabadão, organizar a casa, lavar a louça, coisas diárias, né? E é isso, meus amores. Bom dia! Preciosas, já passou um tempo aqui. Eu tô terminando de fazer o almoço. Tô fazendo o arroz. Já cozinhei feijão. Agora eu coloquei uma carne aqui em cubinhos pra poder fazer um colchão duro. Eu vou fazer com batatas. Também tô cozinhando aqui um pouquinho de berinjela pra gente almoçar. E hoje, como vocês sabem, é sábado, né, gente? Então, daqui a pouco o marido chega. Eu já dei uma organizada na casa. Já passei a vassoura, já organizei a sala, já tá tudo ok. Eu gosto de manter, assim, tudo limpinho, gente, porque de repente o marido fala assim pra mim Ah, vamos sair, vamos entrar no lugar. Eu não sou aquele tipo de pessoa, gente, que fica aqui focada em faxina, limpeza, principalmente quando ele tá em casa. Porque se ele falar assim, vamos entrar no lugar comigo? Eu já tô pronta, gente. Eu tô indo. Não tenho essa de ficar do lado no casa. Já fiquei a semana toda do lado no casa. Então, no final de semana, eu dou prioridade em sair com ele, resolver as coisas, às vezes ir no mercado pegar alguma coisa. Eu tô sempre lá do lado dele. Não tenho isso comigo, não. Vocês são assim, tá vendo? Ou vocês não vão. Eu não abro mão, gente. Às vezes, eu até tenho um monte de coisa aqui pra fazer. E às vezes ele fala assim, no final de semana. Ah, vamos fazer uma viaginha? Vamos pra tal lugar? Eu não sou daquele tipo de pessoa que fica, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, gente, eu largo tudo pra trás, arrumo as mal, minha filha. E tô indo. Eu sou desse jeito. Sabe por quê, gente? Eu aprendi que a gente tem que aproveitar cada momento da nossa vida. Principalmente com as pessoas que a gente ama, né? Eu e meu esposo, nós saímos bastante junto. Levamos as crianças também. A gente sai pra jantar, a gente sai pra ir num parquinho. É que eu nem gravo tudo aqui pra vocês, gente. Mas a gente passa a tarde toda num parquinho. Toma sorvete com as meninas. Toma açaí. A gente tá sempre inovando, fazendo alguma coisa. Pra não ficar entediado dentro de casa. O dia que a gente não fica, que a gente fica mesmo dentro de casa. É o dia que tá chovendo, é o dia que não dá pra fazer nada. Então, a gente fica em casa. Aí a gente vai assistir um filme, vai fazer qualquer coisa. E eu fiz a cirurgia. Fiquei aí 30 dias de molho. 30 dias sem fazer nada, gente. Sem sair, sem nada. Então, agora eu tô me recuperando. Tô super bem, né? Graças a Deus. Não posso tomar sol, né? Durante, acho que, 3 meses ou 6 meses, se eu não me engano. Eu não posso tomar sol, né? Mas eu posso ir pra praia. Então, o dia que eles for pra praia, eu vou, fico debaixo do guarda-sol. Coloco uma roupinha, né? Pra não tomar sol nas cicatrizes. Porque senão a cicatriz fica feia, né, gente? E ela tá naquela fase que ela tá avermelhada. E é normal. É super normal. Oi, amor. O que foi? Quer trocar a fralda? Olha aqui, gente. Já veio aqui pra mim trocar a fralda, ó. Mas é isso, meus amores. Como eu tava falando pra vocês. Então, a gente vai fazendo uma coisa de cada vez. E hoje, como eu tô com as crianças, né? Vocês estão vendo, né? Tô fazendo comida. A lâmpada querendo acender. Tô fazendo comida e tô cuidando das crianças. Agora a Maísa veio aqui e mostrou a fraldinha pra mim. Então, o que eu vou fazer? Vou parar tudo que eu tô fazendo e vou lá dar prioridade agora pra ela. Trocar a fraldinha dela, né, Ma? Bora lá trocar a fraldinha? Tá fedendo? Hum! O que que tem aí, hein? Tem surpresa aí? Tem. Vamos lá trocar surpresa, então. Acho que tem com fraldinha. Ai, também acho. Gente, ó. Que delícia. Minha carninha de panela. Feijãozinho, gente, ó. Maravilhoso. Esse preto na minha... Na minha concha é que ela queimou, tá, gente? Feijãozinho. Berengelinha maravilhosa. Tem aqui também um arroz bem fresquinho. Vou colocar a comida primeiro pras meninas. E depois eu vou temperar meu alface pra mim tá comendo, tá? Que Deus abençoe o nosso alimento. Gente, eu falei pra vocês que eu não sabia o que acontecia depois, né? Então, já tô eu aqui na oficina com o esposo. E primeira vez andando na moto nova dele, gente. Já consegui andar, viu? Ele veio devagarinho. Ele veio devagarinho. Só que a moto é muito confortável. Muito, 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 gente. Pensa numa moto confortável. Aí ele veio tranquilinho. O banco dela... Meu Deus do céu, parece que tem... Não, na verdade é um amortecedor, né, amor? Que faz ela ser confortável assim, né, amor? É, não. Ela é toda confortável. É. Ela é toda confortável, gente. Nossa, que delícia de moto, viu? E desde que eu fiz a cirurgia... Depois... Foi antes que eu fiz a cirurgia, amor? Foi. Você pegou a moto? Foi, né? Foi. É. Só que nós mandou, amor. É, só que nós mandou. Porque eu operei. Ele também não... Você fez o quê? Só uma vez que você foi pro culto, né? É. É. Uma vez ele foi pro culto com a moto. Depois a moto ficou lá. Aí hoje... Eu já tô já com um mês e sete dias de cirurgia. Aí hoje a gente já conseguiu dar uma voltinha. E a gente veio pra cá. Amores, passou uma eternidade, hein? Agora são seis e vinte da tarde. Eu já tô pronta, né, pra ir pro culto. Só vou retocar aqui a minha sobrancelha. E, gente, comprei esse casaquinho de lã bem graciosinho hoje. Nessa saídinha que eu dei hoje à tarde com o marido. E comprei uma saia também. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui o meu lookzinho de culto, né? Aqui no meu espelho do meu quarto, tá bom, gente? Ai, eu amei, gente. Super que combinou esse lookzinho aqui, viu? Depois vocês me falam o que vocês acharam. Olha que lindo. O casaquinho que eu comprei hoje à tarde. Ele é de lã, gente. Muito quentinho. Nossa, que delícia. Aí eu tô com essa saia nova, ó. Que eu comprei também na loja da Amiga. Olha, gente, que linda. Eu amei. Eu amei, gente. E esse é o meu lookinho de hoje, ó. Meu escarpanzinho, que eu já começo... Eu já tô usando, né? Já tô podendo já usar. E é bem bonitinho, ó. Como essa saia, ela é coladinha aqui e solta aqui, ó. Pra não marcar muito aqui, assim, a parte de trás. Aí com o casaquinho, ó. Fica perfeito, gente. Eu amei. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam. Não vai, não vai, não vai, não vai. Milagres, que eu terei milagres. Eu postarei milagres. Porque só tu és o Deus de milagres. A maneira que ele te chamou. Ele vai te usar da maneira que tu te chamou. Ah, mas eu não sei falar deus tarizino. É você mesmo. Ah, pastor, aleluia. Ah, pregador que não sabe como é que eu tô deus tarizino. É você mesmo que eu vou te usar. Eu vou te usar da tua maneira. Do jeito que eu te chamei.